Bom, as agressões aconteceram no dia 2 de janeiro, segundo dia do ano, por volta das 7 horas da noite. O homem chega de bicicleta, chama no portão e fica esperando o dono da casa abrir. Quando isso acontece, ele já parte em direção a ele com uma barra de metal, uma barra de ferro direto na cabeça. Foram três agressões, três batidas na cabeça que aconteceram mais ou menos aqui nesse local. Aqui funciona uma pequena oficina, esse senhor de 53 anos, ele sofreu poliomielite quando criança. Há cerca de dois anos teve um AVC, portanto tinha deficiência, várias limitações, mas mesmo assim tentava trabalhar aqui nessa oficina. No momento da agressão, ele estava dentro de casa, saiu só para poder atender o portão. Esses ferimentos foram muito graves, ele está internado no UGOL, numa situação bem complicada. E a gente vai conversar com uma pessoa que acompanhou tudo isso de perto, viu as imagens, para passar mais detalhes para a gente. Gostaria que a senhora me explicasse, por favor, se essa pessoa disse algo no momento que cometia essas agressões. Olha, o que eu estou sabendo é que ele, quando ele entrou, ele falou, eu te avisei. Foi a única coisa que a pessoa ouviu. Só isso e já partiu para a agressão. Existe possibilidade de alguém ter mandato, sim. Só para quem está em casa entender, há um tempo atrás teve uma pequena discussão com vizinhos, né? Mas a partir daí é apenas uma leve suspeita. Sim, sim, uma leve suspeita. E como é que está o estado de saúde dele hoje? Olha, o estado de saúde dele está grave. Então a gente pede no nome de justiça, tá? Porque eles olham com carinho isso e façam justiça para a família, né? Porque ele estava dentro de casa, ele não incomoda ninguém, ele não discute com ninguém, ele sofreu esse AVC, tanto que ele nem conversava, ele não conversava assim mais com ninguém, mas é dentro de casa. Então, assim, a gente fica muito revoltado do que aconteceu, uma pessoa agredir ele dessa maneira. Então, o objetivo é que as pessoas que estejam vendo essa imagem, a gente pegou as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, inclusive essas câmeras foram instaladas aqui na casa depois que a família sofreu um assalto. Então, através dessas imagens, a família espera que quem tem alguma informação, alguém que conheça esse homem que mora ou passa, né, vive por aqui na região do residencial São Geraldo, que fica pertinho do campus 2 da UFG, possa passar informações para a polícia.